Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é dia 17 de setembro de 2019. A partir de agora vem junto comigo eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Olha aí, você vai participar aqui junto comigo, mandando fotos, imagens, vídeos. Seja o nosso repórter aqui no Jornal da TV SB Notícias ou o WhatsApp está aí na tela, é o 997-824426. Vamos lá minha gente, você vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Vamos que vamos! Vamos lá, vamos lá que hoje é terça-feira e hoje promete, hein? Olha, um homem foi detido ontem à tarde aqui em Santa Bárbara do Oeste, movimentação intensa lá na DDM, bem aqui no centro da cidade, veja aí o Parque dos Ipês, Santa Bárbara. Um homem foi detido após uma tentativa de abuso contra três adolescentes de 13 anos. O que que aconteceu? Três meninas, três meninas decidiram fazer um trabalho da escola no Parque dos Ipês, lá dentro. E aí, de repente, apareceu um homem, um homem que a tentou, né, tentou garrá-las. A sorte dessas garotas é que a passando, uma pessoa, né, viu a atitude deste homem e chamou a polícia. Por sorte das meninas, elas foram até o Parque dos Ipês para fazer aí um trabalho da escola. E não é a primeira vez, não é a primeira vez que há essa tentativa de abordagem a essas vítimas, deste indivíduo. A sorte, então, da garota foi esse homem que estava passando pelo local e chamou a polícia. Tentou agarrar as meninas, começou lá a tirar, né, as partes íntimas. E aí foram levados aí à delegacia e só que o rapaz, ele tá solto, né. A polícia soltou ele porque não deu ato consumado. É isso que eu não consigo entender as leis do nosso país, né. Tentativa, tentativa. Se tem uma tentativa de roubo, se tem uma tentativa de assalto, a pessoa não é enjaulada lá, não vai para o xadrez. Mas, agora, tem-se a testemunha que ligou para a polícia, tem as três meninas que foram pré-vitimadas. E aí o homem tá solto aí como se nada tivesse acontecido. É isso que eu não consigo entender as leis do nosso país. Quer dizer, como ato não consumado. Quer dizer que tem que consumir o ato, né. A pessoa tem que ser vítima mesmo. É igual a lei do feminicídio. Quer dizer, a mulher tem que morrer para que a justiça faça algo. Prenda o bandido, o acusado, o suspeito que seja. É uma barbaridade, né. É uma barbaridade. Agora, se acontecer outros ataques, como é que faz? Se uma adolescente como essa for estuprada, e aí, como é que faz? É complicado, né. Tomara que as leis neste novo governo mude, né. Porque não adianta. Polícia vai lá, faz o serviço, o trabalho dela. Aí, o que a justiça faz? Solta. Aí fica fácil, né. Fica fácil. Olha, teve uma cerimônia ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste. O deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Agora, então, governador do Estado de São Paulo, por cinco dias, o Cauê Macris, do PSDB, esteve ontem à tarde aqui em Santa Bárbara do Oeste e em outros municípios aqui da nossa região. E aqui em Santa Bárbara do Oeste foi liberado um milhão e trezentos mil reais. Um milhão que foi para o município barbarensa investir em infraestrutura urbana, duzentos mil para a reforma da pai e cem mil para a casa da criança. Nós fomos lá acompanhar. Nós temos aqui a fala do deputado ontem nas mediações da APAI. Vamos lá, coloca no ar. Obrigado a todos, obrigado a todas. Prazeria muito grande poder estar aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Maior ainda de poder estar na APAI, uma entidade que eu tenho muito carinho, que eu sempre tive a oportunidade de trabalhar para manter, não só aqui em Santa Bárbara, mas em toda a região, um laço muito forte. Pelo respeito que eu tenho, não só pelos alunos, mas pelos professores, pelas pessoas que trabalham no dia a dia. E aí eu quero, José Roberto, em teu nome, cumprimentar todos os questionários da APAI e dizer que esse gesto aqui é um gesto não do Cauê, mas sim do governo do estado de São Paulo em relação à nossa posição com o trabalho que vocês realizam no terceiro setor no nosso estado de São Paulo. Parabéns a você, parabéns a todas as APAI, parabéns a todos os funcionários pelo trabalho de excelência que vocês realizam. Ponte sempre no governo do estado de São Paulo, que estará sempre à disposição de todos vocês. Tá aí, né, o governador em exercício, Cauê Macris, falando das entidades e desse benefício que trouxe agora para Santa Bárbara do Oeste, para essas entidades que precisam. Olha, e ontem terminou esse trajeto na região, em Hortolândia, com a entrega de 50 ônibus para a MTU, que vai atender aí toda a região. E o presidente da APAI, os senhores Carazate, aquele abraço para todos os alunos aí da APAI, e a Lígia, né, a todos vocês, obrigado pelo carinho. Conte aqui junto, né, sempre com a programação da TV SB Notícias. O Carazate falou com a gente, é, quem mais? O Gil, o Gil, que é o atual vice-presidente também, falou conosco. E o Gil, que é o presidente da Casa da Criança, né, e também o Joel, que é o vice da APAI. Vamos colocar aí, né, o pessoal agradecendo, né, por essa notícia boa que o governador trouxe aqui para as entidades de Santa Bárbara do Oeste. Põe na tela aí, vamos lá. É, foi muito importante a vinda do governador, né, já que ele está liberando uma verba aqui para a APAI, né, no valor de 200 mil reais, e isso vem muito boa hora para a gente fazer a manutenção em vários pontos que nós temos com o programa aqui na APAI. Essa verba, na verdade, a gente tinha pleiteado já há um bom tempo, quando eu era presidente, né, agora é o José que está à frente aqui, eu estou como vice. E, como o Cauê comentou lá, né, ele conseguiu recolocar esse projeto, foi aprovado, e eu achei muito importante, como foi um projeto dele, ele vindo no papel de governador, né, para passar essa obra, não só para nós, como para o Gil da Casa da Criança, como também para a cidade de Santa Bárbara. Então, é muito importante. Eu acho que esse laço que nós temos com esse pessoal, eu estava comentando com o pessoal da família Macris, vamos dizer assim, né, é muito importante, eu acho que a gente só tem a somar com isso. É bom saber que ele não esquece da gente, né, e nossas entidades aqui, elas têm um trabalho bem amplo, a gente procura sempre estar ampliando, a população nos ajuda muito, mas se a gente não contar com essas verbas parlamentares para nos ajudar a trocar os equipamentos, ampliar os equipamentos, a gente fica em sérias dificuldades. Mas é muito bom por parte do Cauê, ele, como governador, assumindo, ele já trouxe essa verba de volta que em 2012 a gente tinha preiteado e tinha perdido, né, porque o governador anterior não tinha assinado. Então é muito bom isso, vai nos ajudar muito, e o povo de Santa Bárbara que ganha com isso, né, então obrigado a todos aí. Tá aí, né, Santa Bárbara do Oeste precisa saber, né, ações dos nossos políticos que foram, né, são apresentadas aqui na nossa região, e aí esse trabalho é do, então, governador em exercício, Cauê Macris, né. Acho que a gente tem que divulgar, mesmo falar, porque tem muita gente que, às vezes, andam aí sem essas informações, não tem essas informações e é preciso. E sem falar do trabalho que essas entidades, elas fazem aqui em Santa Bárbara. É um trabalho fantástico, tanto da pai, como também aí da casa da criança. Então agradecer aí o senhor, o senhor Scarazate, que falou com a gente, também o Gil, né, e também o Joel. Obrigado a vocês aí que atenderam a nossa reportagem. Olha, nós mostramos na semana, bem no comecinho da semana passada, uma situação, veja só, agora eu quero conversar com você que tá aí nos assistindo. Nós mostramos aqui uma realidade que os moradores do Barão, Vila Rica e São Joaquim estão vivendo há muito tempo. Essa situação aqui, ó, que a gente mostra a ponte ali, ó, de acesso a esses bairros que eu citei. Olha aí, ponte que não passa nenhum veículo pesado ali, não é nem maluco, nem doido de passar também, porque pode desabar a qualquer momento. Nós mostramos também, o vídeo vai mostrar, ó, passa um carro de cada vez, né, um carro de cada vez. Nós mostramos também uma cratera, olha aí, ó, um buraco que está se formando ali naquela localidade, nesta ponte, e o perigo de alguém cair, uma criança, sei lá, pode acontecer aí uma tragédia. Imagina só, hein, cobrança nossa da semana passada. Veja aí, bairro, é a ponte que dá acesso ali, no bairro São Joaquim, com o Barão e Vila Rica. É, deixa as imagens aí, ó, e a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste deu uma notícia boa. Aleluia, aleluia, aleluia! A Prefeitura autorizou na última sexta-feira, dia 13, sexta-feira 13, hein? Olha aí, numa sexta-feira 13, é, vira uma notícia como essa, receber uma notícia como essa, é uma maravilha, né? Olha aí, a Prefeitura, então, abriu a licitação para a construção da nova ponte de concreto entre os bairros São Joaquim, Barão e Vila Rica, aquela ponte ali perto do, do, do viveiro municipal. O anúncio ocorreu durante a participação do prefeito Denis Andia em seu programa de rádio. A obra compreende treinagem, pavimentação e revestimento das margens do Corgo Molon no trecho da, da trafecia. Olha, é, é assim que a gente gosta, né? É assim que a gente quer quando a gente apresenta um problema, quando a gente apresenta um problema, é uma situação que os moradores, que os munícipes entram em contato com a gente aqui, com a nossa central de jornalismo, é, a gente toma partido do povo, né? Porque o que tem de gente ali que passa nesta, nessa, digamos, podemos chamar de ponte, que vão, né? Alunos que vão à escola, né? Mulheres, senhoras que vão à igreja, vão ao trabalho, né? Veículos que passam ali, fora a escuridão. Tomara que ali também seja, além da ponte, que traga iluminação para este ponto. E uma outra cobrança também, já aproveitando, é aquela outra ponte lá, do, do, do São Joaquim, que dá acesso ao, ao Jardim Batagim, não é isso? Tem aquela outra ponte que a gente vai, numa outra oportunidade, mostrar aquela, é, triste realidade. Até os nossos amigos de imprensa já estiveram por lá, a gente já fez muitas reportagens, mas imagens dessa ponte do São Joaquim e do Barão é o que a gente não quer mais ver, né? A gente quer trabalhar, a gente quer mostrar o que realmente está errado para que os nossos governantes, para que os nossos políticos façam aí, né, suas cobranças, seus pedidos, né, a deputados estaduais, federais, né, para o governador, né? É verdade? Olha aí, tem, a presidente da república, que seja, que os prefeitos possam, é, dar continuidade aos trabalhos que os outros prefeitos, é, não foram, é, reeleitos, possam continuar os trabalhos, porque quem sofre mais com isso tudo, com a paralisação de obras, é o povo, o povo. Põe as imagens lá para a gente dessa ponte, né, põe lá, olha que situação que é, é essa ponte aí do São Joaquim, é, fala para mim, imagina isso à noite, imagina isso à noite, minha gente, é só o Deus nos acuda. Agora, é, tem 90 dias, aberta então, é, a publicação da licitação, 90 dias, para que, é, a empresa vencedora, é, já possa iniciar os trabalhos, e, e a gente possa voltar lá, e também, é, noticiar, olha aí, ponte nova, agora, os moradores do, do São Joaquim, Barão, pode aplaudir, né, ufa, ah, é de se respirar um pouco, né, o Guilherme, volta para mim, o Guilherme, Mantovani e Neto, vão esperar acontecer alguma coisa para ser feito? Pois é, Guilherme, é, então, ainda, tomara que, que a empresa, é, vença logo essa licitação e comece as obras, né, vão esperar acontecer, não pode deixar esperar acontecer, ele está falando aqui, é, em relação ao caso da menina, das três garotas aí, né, foram, é, acusados, né, o rapaz é acusado de, de, é, pegar elas e, e fazer gestos, atos obscenos, tentar estuprá-las, o Guilherme, ah, se eu pego um cara desse, fazendo isso com a minha filha, é, então, só pai, você que é pai sabe, né, Silvio Máximo, bom dia, ô Silvio, um abraço para você, Fernando dos Reis, também, um grande, é, Fernando dos Reis, né, um abraço para você aí, Fernando, a Rosângela Gonçalves, se, é, se você tiver, um problema no seu bairro, na sua rua, você pode gravar lá, você pode gravar você mesmo, grava, olha, sou fulano do bairro tal, estou aqui assistindo você, Nilson Araújo, que a gente coloca, aqui, o seu problema, a sua situação, relate, seja, o meu, o nosso repórter, aqui da TVS, B Notícias, WhatsApp, já colocou aqui, é o 997-8244-26, grave um vídeo, um vídeo rapidinho, de 30 segundos, e participe, aqui junto com a gente, tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado, aí a você internauta, que segue aqui, né, a nossa programação, nas redes sociais, aos ouvintes também, da Rádio Brasil, que nesta, nesta semana, Rádio Brasil, completando 64 anos, é a maior audiência, da cidade, lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo, tchau! Legenda Adriana Zanotto